Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô na cozinha da Zazá. Eu tô aqui com a Zazá Pierrec, super empresária, dona do Zazá Bistrô, Zazá Café e Zazá em Casa. Isso tudo. E ela vai contar pra gente, vai fazer uma receita super especial, a farofa chiquérrima, além de dar super dicas de gastronomia, de quais são os restaurantes preferidos dela no Rio. Não é isso, Zazá? Isso, muito prazer. Zazá, obrigada por te receber aqui na sua cozinha. Já estou encantada com essa receita. A ideia é fazer uma receita prática e simples pra final de ano, né Zazá? Ao mesmo tempo encantar com uma farofa que saia do comum, é isso que a gente vai fazer. Então, essa é uma receita que a gente chama de farofa chiquérrima porque ela leva partes iguais de castanhas e de farinha. E nesse caso a gente usa farinha panko, que é uma farinha japonesa, que ela é muito mais crocante. Então, antes da gente começar a botar a mão na massa, eu quero saber, Zazá, quais são as suas dicas gastronômicas no Rio. Bom, eu adoro, obviamente, Zazá Bistrô. Eu também. Gente, eu vivo lá, quer me encontrar no Rio, eu tô lá sentada no café, normalmente no Rio Design, e no Bistrô, se for alguma coisa, um jantar, alguma coisa mais especial. Então, se vocês estiverem em Ipanema, vou adorar recebê-las no Bistrô, se estiverem no Leblon, vou adorar elas recebê-las no café. Fora isso, tem a Casa Camualese, no Jardim Botânico, que é um lugar, assim, que eu digo que é um parque de diversão de adulto. E de criança também, porque tem um gramado ali do lado, de dia, vão famílias e podem soltar as crianças, que é lindo. É um lugar que tem restaurante, tem cervejaria própria, então é uma cerveja que é feita fresca ali no local. E tem uma casa de show, que tem sempre shows incríveis. Então, Casa Camualese. E o que a gente come lá? Qual o seu prato preferido? Olha, eu amo várias coisas que tem lá, mas tem uma... Eu gosto muito de ficar beliscando e bebendo, porque eu gosto de ir no final de semana, então eu gosto de ficar beliscando, bebendo, tomando vinho rosê. E uma coisa que eu amo lá é a cornucópia de frutos do mar. É uma coisa que é uma loucura. Vem num cone, assim, lotada de frutos do mar, assim, levemente empanados, mas bem fininho e super sequinho. Eu amo tomar isso com vinho tinto. Vinho rosê, aliás. Vinho rosê. Vinho rosê. Agora eu tomava com vinho rosê. Ai, que delícia. E o outro restaurante que você ia falar da dica? E o outro restaurante é um restaurante super especial, que é o restaurante que eu costumo ir com a minha família aos domingos. É o Mitsuba, lá na Tijuca. Pra mim, hoje, é o melhor japonês do Rio de Janeiro, assim, sem sombra de dúvida. É onde você tem mais peixes diferentes, então não fica naquela coisa que... Ai, peixe branco, atum, salmão e camarão. Não. Ele tem, assim, a gente vai, costuma pedir pra nós quatro uma combinação de... A gente pede sushi, porque as crianças amam. Então a gente pede um de 60, depois mais um de 20. Então fica 20 sushis pra cada um. Os 20 são diferentes. Olha, incrível. E não tem caninha. Não é assim aquela coisa, enrolação. É peixe bom. Então, eu sou, assim, master fã. Então vamos lá, mãos à obra, vamos fazer a farofa chiquérrima. Pra nosso Natal, o final de ano, ficar ainda mais chique. Então tá, a gente vai... Eu vou apresentar aqui pra vocês os ingredientes. A gente usa farinha panko, tá? Que é uma farinha japonesa, que fica muito mais crocante. E a gente vai usar em partes iguais com a castanha de caju e com a castanha do Pará. Também em partes iguais à pera. É uma pera... Pera seca. É uma pera seca. Isso aqui é uma loucura de bom. Vai uma fava de baunilha, tá? Uma fava real de baunilha. A gente vai abrir e vai tirar o conteúdo de dentro. A gente vai usar cranberry também pra dar uma salpicada de cor. E cebola, tá bom? Ah, e bom. E muita manteiga. Porque o segredo da farofa, de qualquer farofa, é sempre a manteiga. E, inclusive, é o nosso aqui, da nossa farofa chiquérrima. Epa, então vamos lá. Esse é um prato que tá nos azar em casa, né? Isso tá nos azar em casa. Então vamos lá. Por onde a gente começa? Bom, a gente começa cortando a cebola. A gente vai cortar em partes grandes pra gente sentir também, pra ela dar uma textura na farofa. A gente vai refogar ela muito direitinho com a cebola, com a manteiga. Então ela não vai ficar com aquele gosto de crua e vai dar aquela textura que eu acho maravilhosa da cebola. Depois da cebola... A gente vai pegar essas castanhas e a gente vai picar. Já no caso da castanha, a gente vai picar não tão pequeno, tá? A gente vai sair picando com a faca mesmo. Já sai... Se você tiver um... Você pode dar uma... Triturar, pegar num mixer. A gente pode pôr no mixer e dar uma batida lá. Agora só falta a fava, tá? Que é uma fava natural de baunilha. É isso que a gente tem que usar. E o que a gente faz? A gente corta a pontinha da fava. O que a gente usa é o que tá dentro. Aí a gente tem que cortar essa fava no meio. E pra tirar o que tem dentro. A gente tira a pontinha aqui da fava. E depois a gente abre. O que a gente vai usar é isso que tá aqui dentro. Isso aqui a gente vai pegar, raspar com a ponta da faca e vai colocar lá. Porque isso vai dar um aroma super diferenciado na farofa. Farofa pronta! Ficou linda, Zaza! Olha, gente. Isso aqui, vocês viram, é fácil, fácil, fácil de fazer. E tem um efeito incrível. Isso aqui, assim, você pode ter uma refeição média. Você coloca isso aqui do lado, assim, tudo sobe. Chiquíssimo. Fica incrível. Chiquérrima. Farofa chiquérrima. Então vamos provar, né? Que eu tô aqui, assim... Bom, vamos ver o que você acha, se você acha isso tudo. Olha, e eu sou o meu prato preferido. É farofa. Eu amo farofa com picadinho. Você vai provar ela pura, né? Mas vamos ver o que você acha. Ah, mas tudo bem. Maravilhosa. Hummm. Tá provado. Hummm. Maravilhosa, Zaza. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado dessa experiência gastronômica com a Zaza. Muito obrigada pelas dicas, pela generosidade de ensinar esse prato tão maravilhoso e tão fácil de fazer pra gente. Eu acho, você começando uma coisinha fácil assim e cozinhar sempre é uma atitude de amor. Sempre é uma atitude de amar. Então, ótimo pras festas de final de ano. Gente, se você gostou desse vídeo, dá um like pra gente, é super importante. Vai lá no Zaza Café e no Zaza Bistrô. Você vai provar outras coisas deliciosas, como essa farofa. Essa é só o Zaza em casa, né? Essa é só o Zaza em casa. Mas lá tem mil outras opções. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.